Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 8h31 da manhã do dia 23 de 8 de 2023. Eu, como sempre, lembro que aqui embaixo temos o vídeo da organização do canal, que ajuda justamente a compreender o que a gente tem disponível no canal para fazer a utilização. O canal tem várias coisas, então ajuda bastante. Eu começo com um disclaimer, que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume ainda baixo. O destaque para a Zemp com uma subida de 20,86%. Sim, 20,86%. Passando aos acontecimentos, a gente vê o Banco Pan, através do presidente do BTG, que é o controlador, divulgando a possibilidade de redução de 75% da força de trabalho na central de vendas, por emprego de inteligência artificial, forte ganho de eficiência, algo que eu vejo como positivo para a operação, e algo que a gente vem comentando no canal há bastante tempo, especialmente no que tange operações de corretagem. Operações de corretagem que não se adaptarem a isso vão tomar na cabeça. Isso inclui WIS, CVC, Qualicorp, esse tipo de operação não conseguirá lidar com um cenário onde eu tenha a capacidade de operar bem mais leve, que é o caso que está acontecendo aí do Banco Pan, se adaptando ali no caso, não é uma operação que depende disso, mas aquilo ali vai gerar eficiência. Mas quando isso acontecer em operações como seguradora de... Corretagem de segura, corretagem de plano de saúde, corretagem de turismo, corretagem de imóvel, a Lopes, por exemplo. Quando isso começar a acontecer, você vai ter competição vindo de operações muito mais leves, muito mais capazes, muito mais eficientes. E isso daí vai dificultar bastante a sobrevivência daquele tipo de operação que foi citada antes. Igual a TMI com o rating melhorado pela FIT, para AAA dentro do Brasil, considerando o rating brasileiro AAA, melhor qualificação dentro do Brasil, pela primeira vez, nada de absurdo, mas melhora as condições de captação, reduz custos de carregamento de dívida, interessante em geral. O Congresso aprovando arcabouço fiscal finalmente, com o aperto versus as mudanças feitas no Senado, como comentado aqui no canal, que era uma coisa que tinha tendência de acontecer. O Cajado, o Cláudio Cajado, relator da matéria, apertando um pouco mais, então basicamente matando dois coelhos com uma cajadada só. Mais uma etapa vencida. Junto disso, a gente tem justamente o Lira acertando a votação de pedido de urgência para a desoneração da Folha, que acende uma fogueira embaixo do governo ali, botando para trabalhar, acompanhando. Vai ser feito um acompanhamento de perto, mas ainda incerto o resultado disso. Depende muito de como vai se desenvolver essa discussão daqui para frente. Pode ser amarrado positivamente, mais para o positivo, mais para o negativo. De qualquer forma, um movimento como um todo, eu vejo como positivo, de acelerar mudanças e botar o governo para trabalhar. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Pets, a Via, a Neo Energia, a Odontopreve, a Açaí, Lojas Renner, BR Partners e Azul. Hoje a gente tem análise mais tarde. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, investiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na análise. Valeu, galera, beijão!